Bom dia, minha gente! Como é que tá? Como que vocês estão? Eu posso dizer que dormi na cama e acordei no paraíso, aqui na Bahia. Olha, cheguei, já deu aquela chuvinha maravilhosa, porque a alegria do nordestino é a chuva. Tendo chuva, o nordestino tá assim, sorrindo o tempo todo. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, só um pouquinho, porque nós estamos montando, começamos a montar as coisas aqui. Tá? Só vou mostrar aqui um pouquinho, tá? Da nossa chacra. O Davi já tá lá na cozinha, já. Vamos tentar colocar o armário, estamos tentando montar o armário pra poder começar a guardar as coisas, tá? E aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, essas plantas eu trouxe de São Paulo, vem tudo na viagem, porque, gente, eu amo plantas, eu amo. O Davi também adora plantas, então, depois eu vou mostrar com mais calma pra vocês, tá bom? Aqui, vou mostrar as histórias das plantas, tá bom? Ó, Samambaia, elas sentiam um pouco com a mudança. Sentiam um pouco não, sentiam muito, porque elas estavam, lá em São Paulo, elas estavam bem bonitas, porque as plantas é igual o ser humano. É, mudou de lugar, elas sentem, elas demoram um pouco pra se acostumar. Depois eu vou falar aqui, ó, essa planta aqui, essa árvore, ela tem uma história. E essa chácara, ela vai ter um nome, que eu ainda vou falar pra vocês, é, baseado na história daquela árvore ali, vai ser o nome da, daqui da nossa chácara, tá? Eu vou mostrar um vídeo aqui, muito rápido pra vocês, olha, tá? Previsão tá mais chuva, olha só como tá nublado. E ontem, quando eu cheguei pela manhã, é domingo, né? Eu cheguei no domingo pela manhã, hoje é segunda. Eu cheguei pela manhã e tava precisando de chuva. Eu cheguei a ficar triste, eu falei, ai, senhor, manda chuva. Tá, ó, a minha chácara, a nossa chácara tá lá, tá? Do outro lado do muro. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô mostrando só o quintal da casa, tá? Depois eu vou mostrar com mais detalhes. Aqui é o fundo da casa. Primeiro eu mostrei a frente. Depois eu vou mostrar o fundo. Aqui, gente, depois, ó, tá vendo? Por cima, ó, mamão, tá vendo lá?